Hum, o mundo dos famosos tem sempre novidades, então vamos atualizar nossa lista de cantoras famosas, lésbicas, bissexuais e simpatizantes. Se liga só no Checklist Bloco Social. Fala galera, elas estão sempre presentes em nossas listas de famosas lésbicas, Ana Carolina e sua ex Letícia Lima. Mais uma? Joana, pela primeira vez na lista, a gente nem sabia, mas aí o Bloco Social, o pessoal avisou, ela foi casada 20 anos com uma mulher, hoje está solteiríssima. Mais uma? Preta Gil ao lado de Amora Maltner e Carolina Digma. Preta Gil assumiu que já ficou com Amora Maltner aí à esquerda. Já Cássia, ela é super famosa, roqueira, deixou saudades, que voz maravilhosa, sempre se assumiu lésbica e tem um filho, Pedro. Também Simone, então é Natal, Simone tem fama de pegadora, também com essa voz maravilhosa, deve ser fácil conquistar as pessoas. Já Maria Bethânia, muito discreta, mas segundo Léo Dias do Fofocalizando, Gilda Midani, também famosa e estilista, é sua namorada, já há um tempo. Já Ellen Oléria, vencedora de um programa global, casou com sua assessora, e anda aí, por aí, super feliz. Mais uma? Aline Rosa, que é simpatizante, mas quando vê Daniela Mercury, sempre tem aquele beijão, hum, gostoso. Também Clara Tanuri, que era a evangélica do grupo Diante do Trono, deixou a causa e hoje canta funk, se assumiu bissexual. Já Luísa Posse, se assumiu bissexual, fica com homens, com mulher, e diz que sempre soube da relação da sua mãe, Zizi Posse, também cantora da MPB, com outra, outra famosa, a Ângela Rorô. Ângela Rorô e Luísa Posse eram, digamos que filha e madrasta, mas tudo acabou, ficou no passado. Já Anitta, muita gente, e eu também acho que é puro marketing, Anitta diz que fica com homens e fica com mulher. E você, o que acha? Já Maria Gadu e Lua Alessa já se casaram, já são mulher e mulher, um casal, moram juntas de papel assinado. Também, quem casou o papel assinado também é Nanda Costa e a instrumentista Lan Lan, elas que fazem super sucesso nas redes sociais. Já quem faz sucesso também, Daniela Mercury e Malu Versosa, que de vez em quando aí arrancam aplausos de todo mundo nas redes sociais. Zélia Duncan, hum, deixou sua amada, mas voltou, está juntinha aí, feliz da vida, sem esconder nada pra ninguém. Adriana Calconhoto foi casada com a filha de Vinícius de Moraes, que já não está mais entre nós. Adriana, por enquanto, está sozinha aí, em busca de um novo amor, quem sabe. Marina Lima, sucesso nos anos 80, 90, já passou dos 60 e está super feliz, também casada com outra mulher. Madonna, hum, todo mundo sabe que de vez em quando dava um beijinho em homem e mulher e tem muitos filhos, está feliz da vida, nunca escondeu de ninguém. Também Pepe e Neném já estão casadas, cada uma com sua esposa e muitos filhos, como você vê aí na imagem. Super felizes, Pepe e Neném. Também Ludmilla, que assumiu a Pruna Gonçalves, dançarina, todo mundo acompanhou. E elas também são super felizes, sem esconder nada de ninguém. Sandra Dissar, ícone da MPB, anos 80, anos 90 e Baidá Tristeza, ficou no passado, casou com homem, hoje está com mulher. Ela, Ana Vitória, a sensação da nova MPB, formam uma dupla e um casal super felizes, fazendo muito sucesso. Quem? Olha só. Taylor Swift, tudo indica, dizem fãs, que na próxima lista aqui do bloco social, ela vai estar presente. Será que com uma mulher, hoje ela é só simpatizante? Mas dizem, hum, e aí? Ajuda a gente, tem algum cantor, alguma cantora que já revelou e não está nessa lista? Tem algum cantor, algum ator que a gente precisa saber alguma coisa? Participa do bloco social, manda seu recado, curte, comenta, compartilha, aperta no sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.